Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Depois de deixar a série de TV Silatriclu e Manet. Com sua estreia na indústria, fa como dizer, oh, existe um mundo. Nós, fãs, sempre esperamos por uma explicação de SLA Triclu. SLA Triclu compartilha de tempos em tempos. Esta é a página de um livro mencionado. Ou um poema. SLA Triclu. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele sempre dizia uma mensagem nos artigos mencionados ou a situação em que estava no poema que compartilhou em sua última história. Este artigo é como uma explicação do que aconteceu nos últimos dias. Se quiser, diga que conta sobre o amor que terminou com a Lili Brahim Sayan. Se quiser, diga que precisa sair do programa. Comente e a decisão é sua. Aqui está o poema de SLA Triclu compartilhado como uma declaração. Você deixou o amor para amanhã tímido, reservado, respeitoso. Todos os seus parentes o entenderam mal. Para negócios inacabados, você não gostaria que fosse. Mesmo um olhar é suficiente para dizer tudo. Emoções que enchem seu coração ficou no seu coração. Você esperou muitas vezes. Era ruim dizer amor em tempos difíceis. Seus anos passam tão rápido que você não acreditaria que isso aconteceria. Em seu jardim secreto havia flores desabrochando, noite e sol. Você achou pouco para dar bem, não deu tempo e assim termina o post. Pessoalmente, acho este post muito expressivo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.